É uma satisfação estar ao seu lado, sempre admirei bem antes das eleições, temos muita coisa em comum. Tenho sim, como disse de há muito, muita coisa em comum com o senhor Donald Trump. Isso para mim é motivo de orgulho e satisfação. A pobreza, a desigualdade não interessa a ninguém. Ou seja, eu acho que esse gesto que estamos fazendo aqui, sabe, em pleno coração dos Estados Unidos, tentando despertar a expectativa de uma esperança. Eu vivi 27 anos dentro de uma fábrica. Eu vivi o desemprego. Eu vivi o mundo das greves. Aliás, ontem o meu ministro do Trabalho foi visitar os sindicalistas americanos que estão em greve aqui, e eu acho que é um momento de ouro para nós. As oportunidades que estão colocadas, o despertar de um sonho para os meninos de 18 anos, 19, 20, sabe, essa juventude que não tem perspectiva, eu acho que esse gesto nosso pode ser uma esperança para que as pessoas comecem a acreditar que realmente é possível criar um outro mundo. um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, em que a humanidade vota a ser humanista, em que as pessoas tenham mais solidariedade, sabe. No Brasil a gente diz sempre o seguinte, é preciso fazer com que a esperança vença o medo. E esse gesto que nós estamos fazendo aqui é um despertar de esperança para milhões e milhões de brasileiros e americanos que precisam ter oportunidade de viver na vida, de vencer, de trabalhar e de constituir suas famílias decentemente. E esse gesto que nós estamos fazendo aqui é um despertar de esperança vença o medo de viver na vida, que nós estamos fazendo aqui é um despertar de esperança vença o medo. E aí